Fala minha gente, beleza pura? Esse é Snowtopia, eu sou coqueiro e a gente vai dar uma olhada nesse jogo de gerenciamento, de gestão, management, em que a gente vai comandar uma estação de esqui. Tem várias estações de esqui, tem alguns cenários, é bem interessante, o jogo tem um twist, uma variante bem legal, que vocês vão ver, a gente vai ver, é bem interessante, para um jogo de gerenciamento não é normal, por isso que eu falei dessa variante. Vamos começar um novo jogo, para a gente ter uma ideia melhor. Esses são os mapas iniciais, lembrando que o jogo vai ser lançado em acesso antecipado, quer dizer, vai continuar o desenvolvimento, certo? Vamos na montanha alfa, que eu acho que é a primeira, né? Tem um score de dificuldade, quanto mais, tem algumas montanhas que são mais difíceis, né? Essa aqui tem um score de dificuldade mais tranquilo, aqui tem o critério de dificuldade, acesso às zonas de esqui, slope type, diversidade das montanhas, né? Das subidas, é muito interessante. Eu curti, eu acho que o som está um pouquinho alto demais. Vou dar uma abaixada no som, vamos ver se a gente faz isso. Settings, som de efeitos. Acho que agora ficou melhor. Perfeito? Nice. Ótimo. Então, nós temos o mapa, que é bem grandinho, né? Bem grandinho. Não é imenso, mas é bem grandinho para uma estação de esqui, né? Imagina a gente conseguir trazer os nossos convidados, os nossos clientes, até essas montanhas aqui atrás. Seria fantástico, né? Aparentemente, aparentemente, nós temos dois acessos às montanhas. Um seria por aqui, eu acho, se eu não me engano, por aqui. É um acesso não tão claro. Ali não tem futuro, por lá de cá, mas aqui tem um acesso bem mais claro para mim, né? Para que a gente comece a desenvolver. Vou dar pause. Eu acho que já está em pause. Eu acho que já está em pause. Ok. Então, a gente vai construir, em primeiro lugar, um elevador. Um elevador para duas pessoas. Uma cadeirinha, né? Que as duas pessoas sentam. E esse elevador que vai levar a pessoa até o topo para poder esquiar, certo? Nós brasileiros não temos muita intimidade com esse assunto, né? Mas a gente vai destrinchando. Eu já fui em estação de esqui, né? Não fui esquiar. Fui trabalhar. Antes que alguém coloque aí, coqueiro magnata. Esquiando, né? Fui em estação nos Alpes, mas fui trabalhar. Fui como um bom trabalhador. Ganharam o meu dinheirinho. Não é isso? Bom, enquanto o pessoal estava lá gastando, eu estava ganhando. É normal. É a vida. Por aqui, a gente teria um acesso. Não está tão fácil, não, viu? Muito longo. Está bom. Estou querendo botar muito distante. Aqui seria o máximo para nós. De distância, né? Acho que aqui está interessante. Ok. Então, eles vão construir... Este trecho. A gente pode dar play. Não, na verdade não. Porque nós não temos ainda o escritório de construção. Builders Lodge. Escritório de construção. Vamos colocá-lo por aqui, assim. Pronto. E agora os senhores podem estar se perguntando, né? Cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Aí que está a variante. Aí que está toda a variação. Todo o twist. Que eu expliquei anteriormente. Nós não temos dinheiro. Então, como é que a gente faz? O jogo usa um sistema de reputação. Satisfação. Usa um sistema de perfil. Nós temos 12 perfil de esquiadores. Nós temos 12 perfis atualmente. Mas a gente só tem aberto 3 perfis. Que seria o Snowstruck Lovers. Seria o azulzinho. Eles são mestres no básico. Temos habilidades no básico. Temos habilidades primeiro. E temos os perfis. São coisas diferentes. O nível de habilidade do azulzinho não é o iniciante. O iniciante está aqui. Seria o New Fallen Snow. Um perfil iniciante. Nós temos outros perfis iniciantes. Então, é muito interessante. Tem a satisfação deles. Quando a gente conseguir aumentar a satisfação deles. A gente vai conseguir mais voluntários para a nossa estação. E assim a gente vai poder aumentar a mesma. Vou colocar o primeiro voluntário aqui. Já estava despausado, na verdade. Eu não estava nem prestando atenção. Mas tudo bem. A gente tem 6 voluntários. Eu posso colocar 2 até. Vamos pausar, talvez. Eles já estão construindo. Eles já estão construindo. Agora que eu tirei o pause. Coqueiro malucão. Bom. Vamos fazer a nossa pista. A gente trouxe o elevador. Vamos fazer a nossa pista. Eu queria uma pista larga. Grande. Para poder começar. Né. Uma pista que seja. Green. Verde. Para os nossos. Olha aí. Já não está green aqui. Então, a gente vai ter um pouquinho de trabalho. Na confecção dela. Nem tanto. Nem tanto. Está fluindo. É importante que ela seja toda verdinha. Para que os iniciantes possam usar. Tranquilamente. Como é que a gente vai. Reduzindo a dificuldade. Fazendo um slalomzinho. Jogando ela de lado. Fazendo curvas. A gente vai fazendo um slalom. E vai reduzindo a dificuldade. Agora que eu cheguei um pouquinho alto aqui demais. E de repente. A gente não vai conseguir. Descer. Aqui está melhor. Vamos fazer curvas. Uma curva para cá. Não quero azul. Eu não quero azul. Porque isso aqui vai dificultar muito o iniciante. A vida do iniciante. A gente vai conseguir. É só ir descendo os níveis devagar. Meio sem pressa. Conseguimos. Tem um trecho azul ali. Ok. Coqueiro perfeccionista. O ideal seria que ela fosse mais reta aqui. Também. O ideal seria que ela fosse mais reta aqui na chegada. Isso pode nos causar problemas. Essa chegada aqui não está. Está muito. Porque os senhores têm que imaginar. Um. Um amador. Um iniciante. Nessa pista. Bom. Vou começar. Vamos voltar para construir. Então agora os nossos construtores vão cair no trabalho. Eu vou colocar este aqui como prioritário. Ok. Já estão construindo. Eles já estavam. Então. Eles vão construir a pista. Nice. A gente vai ter uma pista green. Uma pista verde. Para todos os esquiadores. É claro que os outros vão ficar. Vão ficar. Pedindo por um desafio. Eles vão querer desafios. Os outros níveis. Aqui a gente tem uma entradinha. Que a gente poderia até fazer um desafio aqui. E assim a gente vai desafogando também. O trânsito. Porque a gente vai ter que gerir. O trânsito dos nossos. Dos nossos clientes. Aqui está dizendo que é muito inclinado para a construção. E a gente não conseguiria muita coisa aqui. Esse aqui seria o máximo. No lado de cá. A gente poderia fazer uma pistinha aqui. Criativa. Com desafio. Né? Com emoção. Vamos tentar? Com curva. Com tudo. O que tem direito. Uma pista apertada. Narrow. Uma fininha. Pegar velocidade. Filhão. Tem que pegar velocidade. Senão não vai ter graça. Também não ficar interessante. A descida está bloqueada. Aqui já tem até vermelho. Não vou colocar vermelho nessa aqui não. Vou tentar colocar azul nessa. E a gente vai classificar ela como uma pista azul. Os nossos construtores estão trabalhando. Na construção. E aqui não tem muita possibilidade não. Perfeito. Ótimo. Temos um desafiozinho. Para os... Os azuis. Tanto que a placa já foi colocada aqui. Ó. Nível azul. Né. Aparentemente essa... Quem coloca a classificação das pistas é a gente. É o player. É o jogador. Ok. O elevador já está pronto. Mas ele não está aberto. Ele está fechado. Nós não colocamos nenhum voluntário nele ainda. É... Na verdade... Vamos esperar que a pista seja construída. Certo? Vamos esperar a construção da pista para que a gente abra o nosso elevador. Nós temos várias construções ainda auxiliares que são importantes também. Nós temos... A patrulha de esqui. Que vai fazer a segurança dos nossos esquiadores. Né. A gente poderia colocar já em algum lugar. Vou colocar por aqui talvez. Ok. Eles vão construindo na sequência. Eu queria que eles construíssem essa pista. Eles não estão construindo. Eles estão construindo esse elevador aqui. Não pode parar a construção. Infelizmente. Quando você faz várias construções é bom colocar a prioridade. Ok. Esse elevador vai ficar trancado por um bom tempo. Não tem problema que eles tenham construído. Essa aqui eu não quero que eles construam agora. Vou botar embaixo a prioridade. Eu quero que eles construam esta pista para a gente já poder abrir o nosso... O nosso... A nossa estação. Outra coisa muito importante. Manutenção. Né. Os elevadores vão precisar de manutenção. Então. Essa seria a estrutura necessária para... Eu vou botar até a prioridade dela alta. Porque os elevadores dão... Dão problema muito... Com muita frequência. Ok. Beautiful. Estamos evoluindo bem. Queria abertura dessa pista. A gente pode adiantar o tempo também. Mas a gente tem outras coisas para fazer. New... Volunteer. Nós temos acesso agora a um novo voluntário. Ok. Nós temos oito voluntários. Só estamos usando dois para a construção. Seria bom também construir... A... A estrutura que faz a manutenção das pistas. Aqui está bloqueado. Vou socar ele por aqui. Não. Não ficou legal. Eu estou querendo socar eles. Fica até estranho fazer assim, né? Porque... Estou querendo ganhar espaço. Estou tentando fazer... Aproveitar o máximo de espaço possível. Não está fácil de encontrar lugar para ela, não. Talvez eu coloque por aqui. Vou ficar também... Apelando de jogar em cima da construção. Com um pouquinho aqui em cima. Mas tudo bem. Aqui seria o nosso prédio central. Nossa entrada central. Entrada central. É. A gente pode falar assim. Nossa pista está aberta. Ótimo. Vamos botar... Pelo menos um voluntário nesse elevador. Que vai dar acesso a essa pista. Ela está aberta. Ela está classificada como verde. Como a gente queria, né? Como a gente queria. A gente pode colocar o nome dela. Vamos botar... Avenida Central de Zoeira. Porque ela é uma pista larga. Está no centrão. Né? Ela que vai dar acesso às outras... Às outras artérias. Né? Do nosso parque. Da nossa estação. Diz que... Cadê os nossos convidados? Já chegaram, né? Estão empolgados. Eles estão empolgados. Na verdade, já estamos causando uma fila. Então, como a gente está causando fila... Seria legal... Já... Aumentar a velocidade. Estão colocando dois... Dois voluntários. A gente aumenta a velocidade de... De... A velocidade do elevador. Simplesmente. Né? Esse está fechado. Já está construído também. Ótimo. Essa pista... Vou aumentando um pouquinho a prioridade dela. Aos pouquinhos. Eu acho que um salvamento já seria legal. O que eles estão construindo, talvez? Eles estão em deslocamento? Eles têm um tempo de deslocamento também. Construção e progresso. Eles estão construindo. Eu só não sei o que eles estão construindo. Seria essa estrutura aqui. Dos mecânicos. Né? Que vai ser necessário. Será que eles já chegaram aqui no topo? É bem longo... Bem longa a subida, né? Bem longa a subida. Isso é bom. Relativamente bom. Para nós. Porque tem... Tem que ser gerida... A gente tem que gerir... A quantidade de... De visitantes também. Né? E às vezes a fila aumenta muito. E a gente não tem como... Resolver isso. Né? Eu acho que já poderíamos colocar... Mais prioridade para essa pista. Para que a gente tenha duas pistas. Funcionando. Mecânicos. Vamos colocar dois mecânicos. O que é fundamental. E agora a gente vai colocar... Dois na patrulha. Ok? Então já temos alguns funcionários. Já temos algumas construções. Só que... Falta a pesquisa. Falta a pesquisa e falta... O... 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 O limpador da pista. Né? Na verdade esse aqui é o limpador da pista. Ele que vai... Regula... Re... Como é que eu poderia dizer? Ele que vai... Compactar a neve. É um compactador de neve. Deixar a pista em condições... É... Ótimas. Propícias. Para o esqui. Olha aí. Já temos alguns... É... Alguns esquiadores na nossa estação. Vamos descer com... Com esse amiguinho aqui. Vamos descer com ele. Ele é uma... É uma criança de... De... De clube. Quer dizer... Ele tem aula de esqui. Né? Esse rapaz. Esses azulzinhos não. Eles são... Doideirinha. E aqui nós... Acabamos de ultrapassar um... Um... Um verdinho. Né? Eles vem... Eles vão mais rápido. As crianças dos... Dos clubes. Sport Club Kids. São eles. Né? Eles tem material deles. Eles... Eles... É... Frequentam escolinha. Então eles... Ó. Já saem... Passando pelos outros. Eles não querem nem saber. Né? Eles não querem nem saber. O verdinho é o iniciante. Olha que maravilha. E eles vão esquiando. Né? Nas nossas... É... Montanhas. Nas nossas pistas. Super nice. Já estão construindo essa pista? Eu acho que ainda não. Sim. Estão construindo. Ótimo. Assim os azulzinhos já estão... Já estão querendo vir pra cá. Ótimo. Construiu a pista. Essa pista aqui... O jogo classificou como verde. Eu vou classificar como azul. Por que... Eu faria isso, né? Pra evitar acidentes. Ok? O jogo até classificou porque a maior parte da pista... É... É... É azul. É verde, desculpem. Então ele classifica como verde. Mas... Olha o verdinho querendo subir. É... Vai amigo. Vai. Ué. É contigo mesmo. Né? É contigo mesmo. A gente poderia melhorar ainda mais nossos serviços... Colocando... O quiosque... De altitude. Aqui. Vou colocar ele por aqui. O quiosquinho de altitude. Talvez a gente consiga até descer por aqui se a gente forçar uma barra. Não sei. De repente a gente consegue. A pista não é muito grande essa aqui, né? Não é muito grande. Esse elevador já é um elevador menor. Um elevador mais lento. Um elevador em que... É... Você tem que colocar a... Tem que colocar as pernas, né? Entre ele aqui. É meio... É meio... Não é de bobeira, não, né? Tem que ter uma certa... Tem que ter uma certa habilidade já pra subir no elevador. Não é qualquer um que consegue subir no elevador assim de cara, não. Porque o negócio tá passando ali. Você tem que meio que... Né? Meio que agarrar na... Mas quem tem a mãe, é quem já conhece. É... É brincadeira de criança. Ok. Super nice. Vamos às pesquisas, talvez. Eles estão construindo o limpador de neve. Por enquanto... De neve, desculpem. Em francês é neve. Eu tenho tendência a falar neve. Desculpem. A nossa avenida central está em boas condições. Tem a slope condition attendance. Seria também a capacidade da pista. Ela tem 10 atualmente. Olha aí. Já temos um... Um boneco deitado. Olha aí. Já levantou. Ok. Boladão. Levantou boladão. Levantou boladão. E é uma criança de clube. Mas são eles que... São eles que caem mesmo, né? Só morre afogado quem sabe nadar. Não é isso? Isso é a coisa mais certa que tem. Porque a criança que não sabe nadar... Quem não sabe nadar fica fora, né? Só morre o pé. Só morre quem sabe nadar. Olha o verdinho descendo aqui. Olha o outro verdinho descendo. Eles confiam, né? Eles vão confiando. Mas aí. Será que ele aguenta? Challenge. Isso dá desafio pra ele, né? Conforto, energia e environment. Olha a criança do clube passando lotado. Só até atrapalha o outro, né? O que é desafio. Ele até atrapalha. Eles até atrapalham. Mas como a gente mudou a classificação, eu acho que isso é um atraso que tá acontecendo. A tendência é que eles não caiam pra essa pista. Nós estamos bem. Nós estamos com 45 esquiadores na nossa estação. A situação está tranquila, sob controle. Vamos fazer a pesquisa também. Eles estão construindo o compatriador de neve. Não sei se eu posso chamá-lo dessa maneira. A gente pode botar a unidade de pesquisa por aqui. Ela pode caber até no centro também. A gente pode botar ela aqui, porque é uma construção até bonitinha. Que melhora o aspecto da nossa estação. A gente poderia botar ela voltada pra pista também. Não foi uma boa ideia. Ficou um toquinho aqui. Mas tudo bem, tá ótimo. Eles vão construir daqui a pouco. Né? Ótimo. Super nice. Super, super, super nice. Tem um verdinho aventureiro que quer descer ainda. Como é que eles estão se sentindo? De repente esses outros... Energia está de boa. Challenge. Ele de repente quer mais desafio. Tem o tempo dele, a estadia dele, a satisfação dele está 75%. Vamos olhar em geral. 90% os iniciantes estão satisfeitos. As crianças do clube estão querendo mais desafio, provavelmente. Aqui, ó. Desafio deles está baixo. Né? A gente poderia aumentar isso. E... Os... O elevador está enchendo o saco. É... E os... Os azulzinhos. Os snowstruck lovers. Hoje... It's just me... E a montanha. Hoje sou eu e a montanha. What more could you want? O que você gostaria de querer mais, né? Hoje sou eu e a montanha. Você é fanático de... São os amantes de esqui, né? Na verdade, esse perfil aqui. Essas aqui são as crianças do clube. As crianças que fazem esqui. E esses são os iniciantes. Eu. Por exemplo. Se for... Se for fazer esqui, eu ficaria nessa situação. A gente pode abrir o quiosque. O quiosque vai dar... Ah... Algum conforto aos nossos... Aos nossos... Clientes, né? Conforto, energia. Eles vão recuperar aqui alguma... Alguma... Alguma situação. A gente poderia aumentar... O nosso... A nossa... A nossa estação. Pro lado de cá. Seguindo... O vale, né? Aqui pra dentro do vale. A gente poderia fazer uma pista pra cá. Ok? Como não gasta dinheiro, a gente coloca pra efeito de teste. Assim. Certo? A gente poderia fazer uma pista normal por aqui. Com algum desafio, talvez. Com algum desafio. Mas... Essa não seria a pista... Mais importante desse trecho que eu tô construindo agora. Esse trecho, na verdade... Nos daria... Mais... Possibilidades. Ok? As loops back to person fixed grip chairlift. Não. Aqui não rola. Aqui rola. Ok? Então, nós temos mais uma pista. A possibilidade que eu tava falando... O que eu queria explicar... Seria... A possibilidade... De pegarmos... Verdadeiros desafios. Tipo aqui. Aqui ele tá dizendo que é muito... É muito... Angular, né? Muito agudo. O ângulo muito... Muito... Fechado, né? Muito íngreme. Essa é a palavra, Coquinha. Íngreme. Ok. Vamos ver se a gente faz uma pista desafiadora daqui. Se a gente consegue. Uma... Narrow. Uma apertada. Fina. Esse... É o... É o... É o pequeno, né? É o quê? O elevador pequeno. Que eu queria mesmo. Ó. Já temos um trecho vermelho. Eu gostaria de ter uns trechos vermelhos nessa pista aqui. Ela pode até... Passar aqui do lado da outra. Encontrar mais na frente. Liberdade total pra nós. Não é isso? Não é isso? Aqui. Aqui. Ok? E aí a gente vai classificando essas pistas. Depois. A gente vai classificando como a gente quiser. Né? Tem que ver que as estruturas estão distantes. Estão começando a ficar distantes. A gente vai ter que construir outras estruturas pra lá pra poder... É... É... Nós temos um limpador de neve. Agora pronto. Ok? A pista já tá começando a ficar com... A condição tá caindo. 94%. Temos 6 pessoas andando nela. Né? Essa pista aqui... Tá com a condição boa. 16 pessoas. A maioria tá vindo pra cá. A maioria está no elevador, na verdade, né? 15 pessoas no elevador. Nós temos... É... 45 esquiadores na nossa estação. Não estamos com... Não estamos com fila. Como a gente não tá com fila, a gente pode agora... Diminuir a velocidade do elevador. Porque a gente tá sem fila. Certo? Então a gente... Com isso a gente ganhou... A gente ganhou um... Um voluntário. Eu vou jogar ele aqui... Na... Na nossa... É... No nosso computador... Compactador de neve, talvez. Né? Não sei como chamá-lo. Mas tá aí, minha gente. Já deu pra gente ter uma noção. Se os senhores quiserem... A gente continua essa nossa aventura. Né? A gente não chamou... A gente não deu o nome dessa pista aqui. Se os senhores quiserem dar o nome dela, ó. Descida Azulzinha. Qualquer nome... Ó, outro fora da pista. Tá querendo arrumar confusão, né? Tá querendo arrumar confusão. Daqui a pouco pintaria, se a gente conseguisse melhorar a reputação, a satisfação. Outros... É... Outros perfis no nosso... No nosso... Na nossa estação, né? Bom... Eu vou tirar um do computador... Compactador de neve, acho que tá muito... Eu vou colocar um na pesquisa pra que a gente tenha noção. Pra gente dar uma olhada na pesquisa. Aqui é a área da pesquisa. Nós temos... Os elevadores, né? Nós temos a manutenção. E nós temos os serviços na pesquisa. Certo? Lembrando que o jogo tá em sessão antecipada e vai melhorar. Aqui a gente melhoraria o ângulo de resposta. Né? Pra... Pra subidas muito íngremes. Eu gostaria de ter mais velocidade. Aqui vai dar mais velocidade no elevador. Nem seria o caso, não. Mas eu tô até fazendo. A gente não precisa disso no nosso hotel, não. Nossa... Por enquanto a gente nem precisa. Porque não temos fila. Né? Mas eu coloquei pro reflexo. Porque nos outros eu tive muito problema com relação a isso. Mas como a gente fez várias pistas já... Ó, a manutenção sim tá com problema. Isso tá chamando a manutenção. Manutenção marcada. Né? Então, o elevador já tá precisando de manutenção. A gente poderia melhorar a manutenção já de cara. Na pesquisa. Manutenção. Pneus de neve. Eles vão se deslocar mais rápido até a área de acesso. Acesso onde eles precisam fazer a manutenção. Repair training. Vou botar ele aqui na fila. Né? Vai melhorar a velocidade de reparo. O que é muito importante. Né? Nós temos... Já temos uma olhada nos perfis. Temos os serviços. Pesquisa. Tem o hotel também que vai evoluindo os perfis. Né? Quanto a gente melhora... Quando a gente melhorar... Para algum... Alguns desses esquiadores. Eles vão... É... Nos desbloquear outros esquiadores. Né? E assim a gente vai avançando. Certo? Tem a manutenção também. Que a gente pode... Não sei como funciona essa tela. Temos os elevadores. Que a gente vai regularizando ele por aqui. Né? Botando ou não... Botando ou tirando voluntários. E temos as descidas. Por enquanto nós temos duas. Nós poderíamos dar o nome para essa segunda descida. Né? É... Vou deixar a critério dos senhores. Tá aí minha gente. Se os senhores quiserem a gente faz uma minissériezinha. Desse jogo que é bem interessante. Bem diferente. Eu curti. Né? Eu acho que os senhores... Né? Se os senhores curtiriam também. Deixem o like. E... É... A gente de repente até faz uma... É... Uma temporada. Uma pequena minissérie. Valeu minha gente. Um beijo. Um abraço. Até a próxima. Fui!